Eu julgo que a relevância dos operadores públicos no mundo inteiro mantém-se e hoje no mundo em que há o tema dos fake news, em que há o tema do pluralismo a assegurar, em que há o tema das ameaças do populismo, todo o registro do serviço público, que é um registro de pluralismo, de equilíbrio, de moderação, de contraditório, de capacidade de fazer reportagem, de capacidade de fazer e de produzir conteúdos que acrescentam ao panorama, de estímulo à indústria audiovisual de cada país, mantém-se cada vez mais relevantes. Isso a nível internacional, ou se quiser, a nível de contexto. Do lado da RTP, também acho que temos feito por isso, ou seja, temos feito por assegurar que a RTP tem uma presença relevante na sociedade portuguesa. Nós, se me pergunta pelos 60 anos, nós quisemos comemorar os 60 anos a olhar para a frente e, portanto, lançámos um projeto absolutamente inovador a nível europeu e que acho que é muito interessante para todos os portugueses, que é a colocação dos arquivos históricos online, ou seja, levar o património, que não é o património da RTP, é o património audiovisual e dos portugueses, a todas as pessoas, onde quer que estejam, através de qualquer plataforma. Portanto, quisemos fazer umas comemorações para a frente. Por isso também, deixo-te dizer que, olhando dos 60 anos passados, a RTP é realmente muito diferente em todas as décadas. Isso significa que a RTP nunca esteve parada e está sempre numa lógica de acrescentar algo de novo. Nós, hoje, somos uma empresa de rádio, de televisão e de digital, quando começámos só por ser televisão. Hoje, somos uma empresa absolutamente nacional, com uma presença não só nacional, mas também regional, Açores, Madeira e por todo o país, quando ao princípio não éramos. E hoje, somos uma empresa com uma vocação global. Nós vamos atrás dos portugueses, todos, onde quer que estejam, com presenças no internacional e em África muito relevantes. Portanto, acho que, no geral, o papel do serviço público mantém-se muito relevante no contexto atual e a RTP, ao caminhar em vários eixos, espero, está todos os dias a tentar afirmar a sua relevância e o contributo para a sociedade portuguesa. É uma marca dos países civilizados. Não há nenhum país civilizado que não tenha operadores de serviço público. Agora, aquilo que é o nosso dever é assegurar que o operador de serviço público tem um carácter próprio, tem uma identidade própria, que faz aquilo que outros operadores comerciais não estão dispostos a fazer, que não faz algumas das coisas que os outros operadores privados têm de fazer. E não é por oposição, ou seja, nós não temos que nos comparar com... Agora, nós temos é que fazer aquilo que ou é a RTP a assegurar ou então não será bem feito pela sociedade. Exemplos. A RTP tem uma política, e cada vez mais vamos apostar, na área dos documentários, que é um género nobre do serviço público. E, em Portugal, mais de 90% dos documentários encomendados e produzidos são através da RTP. Ou seja, se não existisse a RTP, a indústria, o setor, o formato documentário, e tem a ver com conhecimento, tem a ver com informação, tem a ver com perspectiva histórica, tem a ver com defender os nossos valores, essa fileira toda não existiria. Eu julgo que isso são estereotipos desatualizados. Aí o mérito é das equipas de informação da RTP, que hoje atuam com uma liberdade, com uma autonomia, como nunca tiveram. Como nunca tiveram. E que defendem, dia a dia, uma lógica de pluralismo, uma lógica de equilíbrio, uma lógica de contraditório, uma lógica de diversidade, de independência. Eu julgo que isto está no DNA da RTP. As equipas são, e bem, muito ciosas, exatamente deste património, e a arquitetura institucional, hoje, da RTP, propicia ainda mais esse enquadramento de total liberdade e total autonomia para as equipas de informação. E devo dizer também que todos os estudos que nós fazemos qualitativos e fazemos estudos rigorosos e de acompanhamento e de evolução da prestação do serviço público, indicam um maior reconhecimento do pluralismo, da independência e da credibilidade da informação da RTP. Os dados estão aí para o comprovar. Diria que não é mais difícil, é mais obrigatório ainda, e diria que o jornalista e as equipas de informação, e aqui falo da televisão, da rádio e do online, da RTP, estão especialmente bem equipadas para essa cultura, para a cultura do contraditório, para a cultura de ouvir sempre as várias versões, a cultura do não ser tendencioso, a cultura de ter espaços plurais de confronto. As equipas da RTP estão muito focadas em desenvolver formatos e conteúdos que acrescentem como grande reportagem, como investigação, como ficção de qualidade, documentário, portanto, são géneros, digamos, que têm a ver com a natureza de serviço público, portanto, alguns desses géneros implicam meios, implicam especial atenção à qualidade, implicam um determinado padrão, é verdade, mas também é aquilo que dá a razão de ser a RTP. Eu sigo as audiências com maior atenção, e as audiências e, digamos, o acesso dos públicos, para nós é um tema absolutamente fundamental. Deixe-me dizer-lhe até que as audiências do conjunto de canais da RTP, atualmente, é de 17%. É exatamente a mesma que era em 2013, portanto, nós temos, julgo, que as equipas editoriais da RTP têm colocado alguma inovação e, portanto, têm melhorado a oferta em termos de qualidade, mantendo o patamar de audiências. Portanto, nós estamos com exatamente as mesmas audiências de há quatro anos atrás, 2017. O global de 17%, e deixe-me dizer que houve mais erosão no global das audiências dos operadores privados do que na RTP nesse período. As audiências para nós são relevantes, o acesso ao público é relevante, as preferências do público são relevantes, agora, não é só quantas pessoas vêm, é quantas pessoas vêm e o quê, portanto, a tónica também tem que ser colocada numa oferta de qualidade, numa oferta que seja inovadora, numa oferta que promova a diversidade, numa oferta que acrescenta ao panorama. Portanto, nós estamos confortáveis com o nível da audiência que temos, fazemos um seguimento muito aturado do tema das preferências dos públicos, agora, achamos também que a relevância de um operador de serviço público tem a ver com audiências em televisão, com o tema da rádio, com o digital e com a nossa presença, digamos, na sociedade portuguesa, o nosso contributo para a sociedade. E por isso nós, cada vez mais, publicamos livros, por isso nós, cada vez mais, nos associamos a instituições culturais e a museus, por isso nós, cada vez mais, estamos no terreno, no fundo, a promover iniciativas válidas, a promover os talentos nacionais, no fundo, a promover e a divulgar a cultura portuguesa. Isso são matérias e é desempenho que a RTP faz, que não é medido apenas pelas audiências. A presença da RTP junto da diáspora, os nossos canais RTP Internacional, os nossos canais em África, em África não é possível medir as audiências, o canal com mais audiências da RTP, como imagina, é provavelmente a RTP África. Mas nós não conseguimos medir exatamente. Também me surpreende que, num momento em que o digital tem tanta força, em que todos nós vemos cada vez mais conteúdos de maneira, em novas plataformas, de maneira não linear, se continua a olhar obsessivamente apenas para as audiências de televisão. Eu dou-lhe um exemplo, estamos no mês de outubro, tivemos as eleições autárquicas, para além da RTP ter tido um ótimo desempenho, não só em termos qualitativos, nos nossos vários programas de informação de cobertura das autárquicas, mas em termos quantitativos, ou seja, as audiências dos nossos canais, RTP 1, RTP 3 e da Antenão, eles estiveram muito bem. Mas também a nossa oferta no digital, a nossa presença nos sites, com as aplicações, foi fortíssima. Só na noite das autárquicas houve 540 mil dispositivos únicos, utilizadores únicos que vieram aos nossos sites. Ora, isso não é medido pelas audiências da televisão, mas é um indicador de relevância, é um indicador que a RTP está na linha da frente nessas novas plataformas. Portanto, também me surpreende que nós todos temos o discurso da modernidade, da multiplataforma, dos novos hábitos de consumo e depois continuamos a seguir obsessivamente os indicadores de televisão, descurando as outras valências, as outras vertentes. E nas outras vertentes a RTP está especialmente forte. A RTP, para ser um operador relevante, tem que estar nas várias plataformas, seja televisão, rádio e digital. Cada meio tem a sua especificidade, tem o seu público bem definido. Cada vez mais fazemos projetos cruzados. A rádio também está a passar por uma transformação enorme. O tema do visual radio é uma possibilidade enorme. As nossas rádios estão cada vez mais presentes nas redes sociais. Também temos uma série de projetos cruzados entre rádio digital e televisão. Portanto, aí nós temos um caminho enorme para fazer. O streaming, o podcast, acrescentou possibilidades enormes também ao consumo de rádio. E é interessante até que, mesmo para valores mais baixos, mas a publicidade, como se sabe, do mercado global de rádio até está a aguentar-se bastante bem face à televisão. Nós estamos, não é focados, eu diria que nós estamos obcecados com o tema do digital. Acho que o primeiro passo que nós demos foi simplesmente não desvalorizar o tema do digital, ou seja, a transformação do digital, os novos hábitos de consumo, como a mobilidade, as novas plataformas, a disrupção, o não-linear. É uma realidade sobre a qual nós não nos iludimos no sentido de achar que vai chegar só daqui a uns anos, ou que é apenas em alguns mercados internacionais e não em Portugal, ou que é apenas para os segmentos jovens. Nós não dizemos nada disso, é já, é aqui, é agora. Nisso os hábitos dos consumidores portugueses estão cada vez mais próximos dos hábitos dos consumidores internacionais. Nisso os públicos de meia-idade e mais velhos estão cada vez mais receptivos às redes sociais e às novas plataformas. E portanto nós temos a noção da urgência, digamos, aqui na RTP entrou bem. Também diria que nós temos que tirar bom partido, há problemas, óbvio, há disrupções que o digital trouxe, que têm que ser abordadas. Mas o digital trouxe grandes oportunidades a uma empresa como a RTP. Nós tínhamos os nossos arquivos históricos que hoje em dia podemos, e já a partir de março, iniciámos a disponibilização dos arquivos históricos online. Ora, só podemos fazer isto na era do digital. Portanto, o digital é que veio permitir que nós levemos os nossos conteúdos a mais gente e veio permitir uma nova relação da RTP com o cidadão, que é que cada cidadão procura o seu conteúdo, o conteúdo histórico da RTP. O digital também nos trouxe a possibilidade de chegar aos públicos que estão fora. Nós temos uma obrigação de servir não apenas os 10 milhões de portugueses que vivem em Portugal, mas também os 6, 7, 8 milhões de portugueses que estão fora, as comunidades imigrantes, os portugueses que estão em viagem, em deslocação permanente, e através do digital nós temos muito mais maneiras de chegar a essas pessoas. Depois o digital veio acelerar muito o ciclo de inovação, ou seja, é uma empresa como a RTP, é uma empresa que hoje lança produtos na área do digital, eu diria que nem é trimestre a trimestre, é mês a mês. Nós temos novas aplicações, nós temos novas newsletters, começaram por ser semanais de informação, depois passámos de informação para programas, agora já temos newsletters diárias, nós renovámos o RTP Play, nós lançámos o eSports, que é um espaço para, a RTP Arena, que é um espaço para eSports, para públicos mais jovens, nós lançámos a aplicação de notícias com funcionalidades que são das mais interessantes de mercado, portanto nós temos muito trabalho feito nessa área e vamos continuar a apostar no digital, porque nós temos que colocar o digital realmente no nosso centro, no centro da nossa estratégia, da estratégia corporativa, empresarial e na estratégia de conteúdos também. A televisão tem que fugir à armadilha em que a imprensa infelizmente entrou, e não estou a falar da imprensa em Portugal, estou a falar do drama da imprensa a nível internacional, mas é o afastamento progressivo das camadas jovens, e isso significa que não há caudal novo de público para a imprensa em papel, e portanto tem que se reinventar através do digital. Ora, a televisão não pode perder os jovens, porque nós temos que ir atrás dos públicos mais, vá, dos públicos emergentes, e só podemos fazer se formos decididamente fortes nas novas plataformas. A estratégia da RTP é muito clara, é prestar o melhor serviço público, e portanto nós estamos muito focados em desenvolver o nosso papel em caminho próprio, com uma visão própria, e a enorme maioria das iniciativas que nós temos, de lançar novos conteúdos, de estar a largar a nossa distribuição internacional, de estar presente na sociedade portuguesa, de desenvolver o digital, fazemos com grande autonomia, ou seja, a RTP é senhora da sua estratégia, a RTP sabe muito bem para onde quer ir, e o caminho do operador de serviço público é um caminho aberto para o serviço público, não tem que andar a zigzaguear a RTP no setor. Por outro lado, os equilíbrios entre os acionistas e os operadores privados, cabem aos operadores privados, e portanto nós trabalhamos no mesmo setor, eu sou dos que acha que é bom para o setor que haja empresas privadas equilibradas, sustentáveis, sólidas, com enquadramentos previsíveis, ou seja, acho que tudo o que tem a ver com ansiedade, nervosismo, incerteza adicional, digamos, não é bom nem para os próprios, nem para o setor, ou seja, quanto mais previsibilidade e solidez dos operadores privados é melhor para os operadores privados, para a indústria como um todo e para o ecossistema, e depois há os temas todos que têm a ver com as políticas de distribuição, os equilíbrios em termos de concorrência, de transparência, de distribuição, mas para isso os reguladores estão perfeitamente capacitados, os reguladores estão a analisar, estão a trabalhar nesse sentido e portanto é o tempo dessas entidades, não é o tempo da RTP se pronunciar. Eu julgo que sim, e para além daquilo que os estudos de opinião e para além, digamos, que os públicos valorizam, eu diria que aquilo que distingue, sobretudo a RTP, é que nós colocámos, nós alargámos o nosso leque de serviços, nós colocámos coisas novas em cima da mesa, nós como empresa, e fizémos-lo sem enquadramento financeiro adicional, ou seja, nós exatamente com os mesmos recursos que tínhamos, hoje a RTP faz mais do que fazia antes, e faz mais no sentido não só da qualificação, como num vetor muito importante, que é a inclusão, e ainda num outro eixo que é estar presente na sociedade portuguesa. Nós fazemos mais porque nós hoje temos mais canais na TDD, a RTP3 e a RTP Memória, repare que eram canais de sinal fechado e que nós, cumprindo o princípio da universalidade, hoje levamos a todos os portugueses. Isso tem um custo adicional que nós conseguimos incorporar no orçamento da RTP. Nós, para além disso, lançámos os arquivos online, ou seja, disponibilizámos o património histórico da RTP a todos os portugueses, em qualquer parte do mundo, de maneira gratuita. É um serviço adicional que nós fizemos. Por outro lado, acho que a RTP é hoje uma instituição decisiva na promoção da cultura, da arte, do conhecimento. E isso manifesta-se em inúmeras parcerias que nós temos com instituições culturais, com museus. Nós somos os parceiros do MAT, nós se tornámos fundadores de Zerralvas, nós somos parceiros da Gulbenkian, de uma série de pequenas e médias instituições no país inteiro, numa série de áreas. Mês de outubro, nós somos o parceiro da moda Lisboa, só para dar um exemplo da presença que a RTP voltou a ter na promoção das indústrias criativas e do talento nacional, e era uma presença que a RTP tinha abandonado a favor de uma lógica puramente comercial, e nós regressámos a esse papel. E também diria que a RTP, em distinção à realidade anterior, é hoje uma das grandes locomotivas do setor audiovisual. Ou seja, nós assumimos em pleno o nosso papel de estímulo do setor audiovisual. Apoio ao cinema, encomendas à produção independente, realização de séries, encomendas de documentários, há toda uma fileira de realizadores, de produtores, de atores, de guionistas, que hoje têm mais oportunidades numa RTP que está ativa nessas áreas. E portanto, aquilo que mais mudou na RTP é que nós conseguimos fazer mais, exatamente com os mesmos recursos. Nós não pedimos mais dinheiro a ninguém, nós não gastamos mais dinheiro de ninguém, e nós colocámos mais serviços públicos a toda a gente. Eu acho que a televisão em Portugal passa por uma época muito exigente, uma época de alguma incerteza, mas uma época muito interessante. Reparem, acho que há várias forças que vieram para ficar. O tema do não linear é muito relevante, portanto os operadores vão ter que se reinventar. Tenho dúvidas em relação à linha a favor da fragmentação, ou seja, acho que há um momento inicial em que há um certo deslumbramento com uma oferta de números e canais, mas também haverá um momento em que as pessoas voltam a fazer as suas preferências à volta de grandes marcas, à volta de instituições com credibilidade. Portanto, acho que o vetor da fragmentação diria intuitivamente que é capaz de estar a chegar a um ponto máximo, a partir do qual poderá haver consolidação à volta das grandes marcas e das grandes âncoras. As pessoas, quando vão ao universo do online, vão atrás das grandes marcas, e as grandes marcas de comunicação social continuam a ser as televisões free-to-air.